Eu já passava bastante tempo com as minhas gatas antes da pandemia Mas entre trabalho, banho, cama, trabalho, banho, cama, banho, banho, cama Eu me encontrei com bastante tempo livre pra fazer a meticulosa observação das minhas gatas Uma vida com meus lugares que moveu quase todo o projeto dessa pandemia Tédio Eu juntei alguns dados sobre as minhas gatas pra oferecer de entretenimento e fofura Porque ninguém clica no vídeo sobre gatos esperando algo diferente do que fofura Vamos começar pela Cremes Esse demôniozinho da orelha macia Veio pra mim alguns anos atrás, eu tava num momento bem deprê da minha vida E eu precisava muito de companhia E aí uma amiga minha lá de Ribeirão Preto avisou que a gata dela tinha dado cria Ela me mandou foto E obviamente eu escolhi o gato que tava mais excluído na foto, né? Eu sempre tento escolher o bicho mais feio pros outros terem mais chance de serem adotados Eu recomendo todo mundo fazer isso A Cremes, ela é um gato bem serelepe, sabe? E ela é muito brava e muito fresca Bem fresca As coisas tem que ser do jeito dela E se não for bem do jeito que ela planeja dentro da cabeça Você tem altas chances de você levar ou uma arranhada ou uma mordida Ou os dois juntos E dói bastante, mas assim, né? Paciência Ela gosta muito de dormir debaixo da coberta Mas o problema é que geralmente ela morde a gente, né? Debaixo da coberta também Então ela tá optando fazer isso depois que a gente já arrumou a cama de manhã Depois de levantar E ela bagunça toda a cama de novo Um outro passatempo dela é caçar e roubar meia Ela gosta muito de meia Ela, de madrugada, ela pega as meias na boca e anda pela casa fazendo um barulho bizarro Assim Que barulho é esse? É o canto dos gatos demônios Ela geralmente acorda a gente de manhã arranhando o armário Juro por Deus, é o barulho mais irritante que eu já ouvi na minha vida Me deixa muito brava Mesmo Funciona? Eu acordo Ela tem uma mania de mastigar o pé dela também Eu nunca entendi muito bem isso Mas ela parece que gosta Então eu não reclamo muito Eu tenho quase certeza que o objetivo da Cremes na Terra é odiar todo mundo Mas tem um obstáculo Que é O Pugão O Pugão é um bicho de pelúcia que eu comprei em uma das minhas viagens pra Inglaterra Eu tinha um gato chamado Pugão na época Ele ainda tá vivo aliás, ele mora com meu pai agora E era um gato preto e branco E eu já era louca Eu já era louca dos gatos já Já era agarrada nos meus gatos E eu morrendo de saudade dele Comprei um bicho de pelúcia meio que pra substituir E chamei ele pelo mesmo nome Era aquele tipo de coisa que você compra E você sempre fica imaginando tipo Ah, quando eu tiver meu primeiro filho Se um dia eu tiver Eu quero dar esse bichinho Porque ele foi tão precioso pra mim E eu vou poder passar ali pra ele ser precioso Pro meu filho, não sei o que Talvez de alguma forma isso meio que tenha acontecido Porque quando eu adotei a Cremes A Cremes adotou o Pugão Como tipo a mamãe dela Entendeu? E ela mama o Pugão num lugar muito peculiar Mas enfim, o Pugão realmente é o obstáculo dela De querer odiar todo mundo Ela não odeia o Pugão E carinho, né? Porque quando ela tá mamando o Pugão É o momento de carinho dela Tem que fazer carinho nela Se você para de fazer carinho nela Ela fica te olhando assim Por que você parou, seu mano idiota? Obstáculos Carinho Pugão E ela gosta bastante de encher o saco da Dinha Ai, a Dinha Dinha, a Dinha Ai, Dinha Quando eu tinha 10 anos Eu tava andando lá em Monte Alto Com a minha avó e com o meu irmãozinho Eu ouvi um miadinho assim Era eu Ai eu fui atrás assim Pra ver o que que era, né? Porque eu já gostava muito de gato Daí eu vi ali um bichinho Um gatinho muito pequenininho E ela tava cheia de sarna Toda cinza, toda suja Ai eu falei Vó, a gente precisa pegar esse gato Ai a gente foi Pegou uma caixa, pegou um paninho A gente pegou ela e tal Quem acabou adotando foi a minha grandma Minha avó inglesa Que tinha recém mudado aqui pro Brasil Enfim, ela seguiu a vida dela normal Cresceu e tal A minha avó cuidou dela E ela melhorou da sarna Virou uma gatona bonita, gorda Quando a minha avó faleceu Eu decidi Meio que terminar o serviço, sabe? Depois da Dinha Eu ainda levei mais uns 10 gatos Pra minha avó adotar Sorry grandma E quando a minha avó faleceu Eu decidi adotar a Dinha E pelo menos terminar o trabalho Com a primeira, né? E estamos aí A Dinha tem uns 16 anos Então ela é bem idosinha já E eu amo ela A rainha das almofadas Passa realmente A maior parte do dia dela Dormindo Muito Ela dorme muito E ela dorme muito confortável Ela é o gato que mais consegue Ficar confortável Que eu já vi na minha vida Porque a gente até é habituado A ver gato dentro de caixa Dentro de vaso Dentro de qualquer lugar Bizarro E ficar Meu Por que você tá aí? Por que você tá aí? Esse lugar não é confortável Gato deitando em cima de sacola É Só por quê? Por quê? A Dinha é um pouco diferente Apesar de que ela não deita Nesses lugares desconfortáveis Ela gosta muito de almofada E travesseiro, né? Só que eu nunca vi ninguém Ficar tão confortável Numa almofada Ou num travesseiro Do jeito que ela fica Tipo, ela tem uma habilidade especial De estar confortável Eu queria dormir E ficar confortável Do jeito que a Dinha parece ficar Olha isso Olha que gato confortável Você já viu uma coisa dessa? Enfim O horário que ela escolhe Estar acordada É mais ou menos uma hora Antes da hora De eu querer acordar Naturalmente Lambendo meu rosto Sabe aquela situação Que você acorda Que você poderia ter dormido Uma horinha a mais Mas você voltar a dormir agora Meio que não compensa Então você só fica acordado E de mau humor Esse é o momento Que ela escolhe Pra me acordar Pra pedir comida Eu até ficaria irritada com ela Só que existe um jeito Mais gentil de acordar alguém Do que dando lambidinhas no rosto Tem como ficar brava Com um bagulho desse? Não tem Não tem Eu levanto Eu levanto E eu boto comida pra ela Muito fofinha A Dinha também conversa bastante E é bizarro Porque ela faz um escândalo E qualquer coisinha Que a gente faz Se ela estiver dormindo E a gente chega perto E ela Quando eu adotei ela E eu precisei dar um banho nela Porque ela morava numa casa antes E eu moro no AP Ela fez tanto escândalo Eu fiquei com medo Das pessoas acharem Que eu tava maltratando a gata Mas é só porque Ela é muito Conversa muito Sabe? Mia muito Eu amo isso Eu acho coisa mais fofinha A gente tem altos papos Eu e ela Mas é Ela é literalmente A gata mais De boas Que eu já conheci Que eu já tive Até aparecer um pincel Ela tem um ódio mortal Por pincéis Ou qualquer objeto Cilíndrico Comprido Que possa Em Alguma hipótese Parecer Uma pequena cobra Ou minhoca É muito engraçado Porque ela transforma Do D'água pro vinho Assim Do vinho pra água Porque Se eu Se eu tô lá irritando ela Com o pincel Assim Ela tá toda brava Pauleira E daí se eu coloco a mão nela Fica Ai carinho Então Não sei Ela tem um ódio muito exclusivo Assim com pincéis E com lápis Você deve imaginar Como é pacífica A minha vida Como artista Usando pincéis E lápis Com ela do lado Eu sou muito grata De ter as minhas gatas Eu amo muito elas Mais do que eu deveria Talvez Mãe de perto Não sei Mas Enfim Elas são incríveis Elas são tudo pra mim Eu espero que vocês Tenham ficado De coração quentinho Com esse vídeo Muito fofinho Delas Não esquece de me seguir Nas redes sociais E eu vejo vocês No próximo vídeo Qual peculiaridade Do seu bichinho Você mais gosta Deixa nos comentários Tchau Tchau